Hello, hello, tudo bom com você? Esse é o décimo SOS, esse quadro que eu dou dicas reais pra vocês, situações reais que vocês me apresentam aí, e eu gosto muito de ver as situações que vocês estão sofrendo aí, que tentam ajudar da melhor forma possível. Se você quer saber como é, vai lá no meu Instagram, que tem tudo explicado no destaque, tá bom? E vamos logo ajudar vocês, vamos pro primeiro vídeo? SOS, Larissa, por favor, me ajuda. Me ajuda, Larissa, me ajuda. Estamos com sérios problemas, nos ajude. E o primeiro vídeo de hoje é do Douglas. Me ajuda, eu tenho essa sala, fico muito frustrada, porque ela é muito pequena, ela tem essa entrada aqui, para a garagem, com essa janela, e tem essa porta aqui do banheiro, e eu não tenho espaço, eu quero abrir a porta desse banheiro, essa lateral aqui, da cozinha. Só pra cozinha, não faço não. né, que dá espaço aqui, mas eu já vi algum vídeo seu falando que não é legal, a gente abrir a porta pra cozinha, eu queria uma ajuda sua, eu tô ali, com algumas portas que eu cumpri pra fazer essa mudança, só que eu tenho muita dúvida nisso. Douglas, vamos lá, não vire a porta pro banheiro mesmo, imagina só, você saindo do banheiro e assim, a porta vai tá no meio da cozinha, sabe? Ali na lateral, você tem uma privacidade, tá do lado da cozinha, mas cê não abre a porta dentro da cozinha, isso tem uma grande diferença, então não indico você virar essa porta. Sua sala realmente é muito pequena, mas a gente tem algumas, vou te dar uma solução aqui, eu até, deixa eu desenhar aqui rapidinho, pra você entender o que eu tô falando. Não tem medidas nessa sala, mas fiz aqui um desenho esquemático pra você conseguir entender, tá? Aqui a gente tem a porta de entrada e aqui a gente tem a porta do banheiro. Não vejo sentido de você fechar também essa porta pra ganhar mais espaço, porque de toda forma, sua porta aqui abre em cima dessa porta. Então, o que, né, faria diferença é que essa TV que está aqui viria pra cá, mas eu de verdade não acho isso como uma melhor opção. Aqui a gente vê que o layout da sua sala não tá muito legal, porque cê tem um sofá que tá de costas pra TV e um outro sofá que tá na lateral, então ninguém assiste aqui essa TV de forma confortável, tá? O que que eu faria aqui, vamos lá, manteria, tiraria tudo, manteria ali a TV no mesmo lugar, e o que seria de mais ousado aí, eu colocaria um sofá maior, mas nessa posição aqui, ó. Uma posição que vai tá com o sofá de lado pra entrada. Então, eu até colocaria aqui uma mesinha estreita de apoio aqui com um adorno bem legal pra ganhar essa entrada aqui mais bonita. Faria um corredor aqui, ó, na parte de trás desse sofá pra ir pra sua cozinha ou pro seu banheiro, tá? O lavabo social geralmente é assim mesmo, é bem na entrada da casa. Então, isso não tá errado, a gente só precisa de achar um layout melhor pra essa sala. E aí, o que que isso vai te favorecer? Vai conseguir ter até mesmo um aparador ali, olha, na parte de baixo dessa TV. Isso cê já vai ganhar funcionalidade, espaço, e cê vai ter três assentos na sua casa, muito mais bem pensado, sabe? Muito mais confortáveis pra você assistir TV totalmente de frente. Então, pensa que quem tá sentado aqui vai ter uma visão muito melhor. E aí, você tem a possibilidade de colocar ou uma poltrona bem pequenininha aqui na lateral, se é do seu desejo, mas eu acho que a melhor opção ainda é você trocar esse sofá por um sofá com chés. Então, cê vai ter um sofá mais confortável, de frente pra essa TV, e aí três pessoas que conseguem aproveitar essa TV juntas de forma confortável. E eu acho que esteticamente também isso vai ficar bem bonito. Cê pode investir num painel, num móvel baixo bem bonito, sabe? E aí, trabalhar essa parede aqui que tá de frente com quadros, uma coisa mais convidativa também. E aí, cê vai reparar que sua porta, se você usar a porta que é existente aí hoje, olha só, vou virar ela aqui só pra você entender. Pera aí, que ela vai bater, ela vai ficar bem justa ali, tá? Então, o que que eu te sugiro? Troque também essa porta por uma porta de correr. Como você tem ali o espaço da garagem, cê vai ter, como que eu vou falar? Cê vai tá, cê vai tá segura, cê não tem preocupação de trocar essa porta, não. E aí, eu trocaria essa porta aqui por uma porta de correr com roldana aparente, que eu já mostrei várias aqui pra vocês, aqui ó, correndo nessa parede. Mesmo que tem janela, né, vou até marcar aqui uma janela, pera aí. Olha só, agora com janela no lugar, mesmo você tendo aqui a janela, você consegue pôr essa porta pra correr com a roldana em cima dessa janela. Pra você, lógico, né, com a porta aberta, cê não vai ter acesso a essa janela, mas eu acredito que você deve abri-la só pra receber alguém, não é isso? Então, eu acho que vai ser uma forma aí de aproveitar melhor esse espaço e ter uma sala mais confortável, tá bom, Douglas? Então, vamos pro próximo vídeo. E esse perrengue aqui é da Lucy, ela mandou uma foto, mas ela mandou uma mensagem explicando o que que ela gostaria. Boa noite, Larissa. Me salva, por favor. Meu nome é Lucy, vivo em Portugal e tenho 25 anos. Comprei minha casa faz uns anos e tenho sofrido só perrengue. Já pensa que só perrengue é porque não tem projeto, né? Se tivesse contratado projeto, já não tava no perrengue. Qual que é a próxima parte aí? Um dos meus problemas é que partir uma parede para juntar a sala, a cozinha e o espaço entre elas é muito largo para um perfil de desvio, que tem 13 centímetros. Preciso de uma sugestão do que pôr lá. Me ajuda, Larissa? O problema da Lucinta é porque ela demoliu uma parede pra juntar a cozinha com a sala. E aí ficou ali o espaço da parede, né? A parede dela tem a espessura de 13 centímetros. Ela falou que não cabe um perfil de desnível. Hoje, muita gente não usa soleira quando tem encontro de dois pisos diferentes. A gente usa um perfil metálico ali que faz esse encontro que é bem fininho ali, ocupa um centímetro. E no caso dela, é impossível usar esse tipo de perfil. E aí, o que que eu vou te sugerir, Lucy? É, soleira realmente não tá usando, a gente tem um vídeo aqui falando sobre isso, que a gente não demarca, que antes a gente colocaria ali uma soleira, por exemplo, de granito preto, demarcando bem essa divisão. E o que a gente faz hoje é deixar a soleira sempre bem camuflada. É, o quanto mais camuflada, melhor assim, sabe? E aí, o que que eu vou te sugerir? Se você for trocar o piso dessa cozinha, você vem com esse piso até o piso de madeira dessa sala. Então, você encaixa ele ali como se fosse fazer essa soleira aí em porcelanato mesmo. Agora, se você não vai, você não vai trocar nenhum dos dois pisos, o que que eu vou te sugerir? Fazer uma soleira de pedra a mais parecida possível. Então, você vai pegar essa cor desse piso aí, que é esse bege, ir numa marmoraria, onde você vai comprar essa pedra em soleira, e procurar ali uma que fique bem, bem parecida com a cor, que aí cê não vai ter mais uma linha marcando. Vou até colocar uma foto aqui pra vocês, de um lugar com uma soleira bem marcada, e um outro sem soleira, pra vocês verem a diferença que dá essa sensação de amplitude aí, sem essa demarcação de, é, passou de uma porta, passou de um ambiente pro outro, sempre essa divisão de uma pedra, tá bom? Então, vamos ver o vídeo da Milena. Milena Bittencourt. Oi, Larissa, bom dia, me chamo Milena, sou de Santa Catarina, e eu sou de Santa Catarina, uma cidade do interior, e gostaria de te mostrar a minha casa. Eu queria alguma solução no SOS. Eu amo as suas ideias, seus projetos, eu acho lindo, lindo. Aqui é a minha área gourmet, do lado da cozinha, aqui que a gente pula em jogo, e ali versus cozinha. Aqui temos um pé direito alto, minha casa é mista, é de madeira, né? E ali versus a sala. Eu gostaria de alguma ideia, porque eu fiz os meus móveis naquela cor, tipo um chumbo, e aqui é um cinza mais claro. Gostaria de uma ideia, naquele imóvel lá, o que eu botaria naquela parede? O que ficaria mais interessante? Pra não ficar um carnaval, achei que ficou. Como eu já tinha aquele imóvel, eu acabei deixando, mas gostaria de trocar. E isso aqui, continua com o pôtrolinha ou não? O que você me daria de ideia? E aqui também tem outra mesa. O que eu botaria aqui nessa mesa? Que mesa colocaria? Essa é uma mesa antiga, que já foi restaurada, e tem umas cadeiras que a gente já tinha. Aqui é a nossa vista, a nossa cidade aqui. A gente mora num lugar bem alto. Então, assim, é um lugar bem bonito, assim, de montanhas. Se você pudesse me dar uma ideia, é essa mesa, aquele armário, o que faria ali? E aquela composição aqui, que eu não tô conseguindo colocar em prática, assim, o que faria? Tá, Milena, eu vou te falar que eu já vejo, assim, no seu vídeo, duas cozinhas, na verdade, assim, você fala assim, aqui é a minha cozinha, aqui é a minha hora de comer, mas elas são muito próximas, e eu não sei, será que realmente tinha necessidade de fazer essas duas cozinhas, assim, separadas, mas do lado? E aí, repare que você tem uma sala de jantar, logo na frente dessa cozinha, e tem uma outra mesa aqui, logo na frente. Então, você tem espaços duplicados muito de lado, assim, sabe? Um do lado do outro. Eu faria isso, se eu fosse fazer o seu projeto lá no início, eu sem dúvida ia integrar esses dois espaços, ia fazer uma cozinha gourmet, junta uma só, ia colocar uma mesa bem grande, que atenderia aí o jantar, e a parte do gourmet, sabe? Então, isso eu faria diferente. Você escolheu ali móveis legais, móveis bonitos, essa bancada aí da área gourmet com madeira rústica é bem bonito, mas eu faria isso, imagina se você tivesse um espaço de área gourmet, tudo isso junto, né? Essa cozinha junto, eu não tenho dúvida que ficaria melhor. E aí, lá no fundo, que você me perguntou o que colocaria, aqui eu colocaria um aparador preto, assim, que eu acho que vai combinar mais com... Porque você tem aqui objetos clássicos, como esse lustro, e tem esse aparador ali que eu mostrei, esse balcão, né? Com uma madeira rústica, que eu acho que vai combinar muito bem com o preto, sabe? Então, eu colocaria ali um aparador preto, com gavetas, um aparador bem bonito, e em cima eu colocaria um espelho redondo ali, bem moderno, pra dar uma... talvez até uma composição de espelhos. Vou te mostrar um aqui, peraí. Olha só, inspirado aqui nesse nosso projeto, eu faria, assim, uma composição de espelho em cima daquela madeira, que eu acho que ficaria bem bonito, e traria ali um aparador moderno, como se fosse esse aqui mesmo, mas eu acho que na laca preta, sabe? Deixa eu virar aqui pra você ver. Olha só, pra você ver que esse projeto aqui tem alguns detalhes pretos, a gente usou muita cor neutra, mas a gente usou aqui no pendente, nessa porta, alguns detalhes pretos pra gente unir alguns estilos aqui, e colocar mais modernidade nesse projeto. Então, eu acho que é isso que eu faria aí no seu. E essa mesa aqui que você me perguntou, eu achei a mesa bem legal, o que eu trocaria aqui é as cadeiras, eu acho que as cadeiras estão um estilo assim, bem antigas, não estão legais, e eu colocaria cadeiras mais modernas, cadeiras ali talvez até preto mesmo, com estofado preto, pra ter essa ligação, assim, sabe? A ligação ali dessas cadeiras, a ligação do seu aparador, ó, e aí cê vai ver que vai ficar tudo conectado, porque a sua bancada da sua cozinha é preta, aqui cê tem as banquetas pretas dessa sua área gourmet, então a gente vai ter conexão, sabe? De todos esses espaços, que eu acho que é isso que tá faltando. Eu acho que essa sua cozinha, sua área gourmet, foi num estilo legal, mas dali pra frente parece que cê aproveitou todos os móveis. Então eu acho que essa mudança aí, de colocar aquele aparador mais as cadeiras pretas, cê vai conseguir unir melhor os estilos, tá bom? Espero ter te ajudado aí. Vamos pro próximo. Tá, Lita, seu quarto tem dimensões muito boas. 4,30 por 2,90 são espaços bem legais. E aí cê me pede pra olhar ali aonde colocar o guarda-roupa, por exemplo, mas cê não me mostrou como que tá a sua porta, se dá pra deslocar um pouco sua porta, parece que ela tá bem aqui, encostada nessa parede, então não dá pra trazer o guarda-roupa pro lado de cá, né? Porque se desse, eu vou te falar que eu acho que até viraria a sua cama, colocaria ela onde tá o seu guarda-roupa ali e colocaria na frente aqui o guarda-roupa. Eu acho que talvez ficaria melhor. Vou te mostrar o que eu tô te falando, pera aí. No desenho esquemático pra você entender, a gente tem um quarto aqui bem comprido, porém, essa parte, a largura dela aqui é bem estreita. E aí, uma coisa que você tem que pensar é que a gente não pode virar o seu guarda-roupa. Seu guarda-roupa, ele vai ter que ficar aqui ou aqui. Por quê? Porque se a gente vira, olha, se desse dois, desse dois e noventa, você tira sessenta centímetros pro guarda-roupa, cê vai ter dois e quarenta. Com o comprimento desse, eu acho que não justifica, porque aí sua cama, olha só, ela vai ficar com uma circulação aqui mais apertada, tá? Dá pra fazer isso? Dá. Quando tem quartos ali que vai ser três por três, por exemplo, a gente tem que usar essa tática, não tem jeito. Mas como o seu quarto é muito comprido, eu vou propor aí uma solução diferente. Eu, na verdade, deixaria o seu guarda-roupa lá na parte de trás mesmo, colocaria ele aqui. E aí, eu não traria sua cama pra cá, não. Por quê? Ela vai tá, a cabeceira dela, olha, vai ficar bem na porta. Como tem outra opção, o que eu faria? Eu colocaria a sua cama em ilha. Então, ela ficaria aqui, ó. Eu ficaria com ela aqui, tá? Deixaria aqui como se fosse um corredor mesmo. Colocaria ali um tablado como se fosse uma cabeceira baixa. Não colocaria uma cabeceira muito alta, uma cabeceira baixa. E aí, você vai ter um espaço bem legal pra você trabalhar isso aqui. Então, você vai colocar na frente aqui, nessa parte da frente, uma mesa que você quer aí, uma penteadeira, né? Que você escreveu no e-mail que você gostaria de colocar uma penteadeira em um painel de TV. Então, olha só. Você consegue pôr uma penteadeira aqui e o painel de TV centralizado nessa cama. E repara que você tem aqui, olha, a vista dessa porta, que eu acredito que seja aqui pelo vídeo, vai ver ali só a parte, a peseira, né? A parte de baixo dessa cama, a gente não vê aqui em cima. E você tem uma circulação muito boa de todos os lados. Então, eu acho que esse seria o layout ideal pra esse formato de quarto. Muitas dicas nesse SOS. Eu gosto porque são dicas reais, são situações reais que vocês me apresentam aí e eu tento dar a melhor solução momentânea. Então, se você quer participar desse quadro, vou deixar o meu Instagram aqui do lado pra você ir lá, conferir o destaque onde eu falo sobre o SOS Obras, como que você envia vídeo pra gente, pra gente selecionar, tá bom? Vai lá e participa. E se você acha que algum amigo tá precisando de uma dica, compartilha esse vídeo com ele. Um beijo grande. Ah, se inscreve no canal, tá bom? Um beijo com Deus. Tchau. Tchau.